E aí, turmada! Tudo já com vocês? Passando rapidinho aqui pra deixar um recadinho pra vocês. Lembrar vocês, Jogo da Barba 2019, tá bom? Conto com a colaboração, com a doação de vocês aí do outro lado. Bora ajudar, bora colaborar. Vamos lá participar. Meu desafio tá aqui. Tô só com os fiapos de cabelo aí, tá bom? Vou andar só de boné aí esse mês aí pra fazer o meu desafio aí do Jogo da Barba. Tá bom, galera? Conto com vocês aí. Tudo de bom! Olá, piazada! Como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês viram aí o recado da nossa amiga, né? Amiga do Cento e Treze? Passando aí também pra aproveitar aí e deixar um videozinho aí pra vocês assistirem aí de um parceiro nosso. Parceiro nosso aí do Jogo da Barba. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como vocês acabaram de ver esse vídeo aí, ó, da empresa de transporte aí da região mais de cima do Brasil aí, da região, acho que centro-oeste e norte, e ela tá colaborando, participando aí também com a campanha aí do Jogo da Barba, por isso que a gente tá aí mostrando aí vários canais, você viu esse vídeo aí, em vários canais você vai ver esse vídeo, tá beleza? Mas é isso daí então, Deus vai dar. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, deixe seu joinha então no vídeo, um grande abraço pra vocês, com todos, com Deus. Tchau.